Olá amigos aqui do canal do Criatório Lima Campus Para vocês que não me conheciam, eu sou o Jairon Faço parte do canal do Criatório Lima Campus Aqui é meu amigo Civaldo aqui da cidade Hoje eu vim fazer uma marcação de poço artesiano Como vocês podem ver Nosso sertão aqui está seco Somente o juazeiro e as plantas nativas Que estão passando bem nesse momento E ele tem aquelas táticas manuais, técnicas manuais De saber onde tem um poço E nós vamos tentar E com a graça de Deus vai dar certo Para mudar esse cenário aqui Então eu vou deixar o vídeo com ele E mostrar como ele faz Para depois vocês acompanharem no canal Bom dia primeiramente para vocês Meu nome é Cícero Eu vou marcar um poço aqui para o meu amigo Jário Provavelmente o povo procura marcar poço Onde tem baixinho Já eu procuro marcar poço Onde tem altura Esse canto mais alto Eu já marquei dois em cima de certo Olha os dois deu água Bom Pois olha Vou só mostrar aqui Aí galera É uma galha de goiabeira Galha de goiabeira Vocês podem ver como é que fica na mão dele E aqui é uma ciência que Deus Fez para o ser humano Encontrar água Automaticamente ele vai baixando Onde tem água Então 90% ou 99% das vezes Que as pessoas fazem isso Acertam Como vocês podem ver Vai baixando Eu marquei um poço aqui Eu vou mostrar a vocês novamente Ali em cima E tem um lá embaixo Que se torna a ser a mesma veia Que passa Vamos lá Jário Entramos aqui no terreno E agora vamos Dar uma olhada Onde é que pode Provavelmente pode dar um poço Meu celular está Ruim galera Mas vocês podem ver aí Ele já tinha marcado com ferro Depois ele vai mostrar Como é que faz com ferro E agora com A galha da goiabeira Olha Ele já tinha marcado aqui Com o ferro E olha Vocês Talvez podem até pensar Não é ele que está fazendo isso Mas Por incrível que pareça Ele não está Movimentando o seu punho Bota só Aqui já está Bem indicado Agora eu vou trabalhar aqui Com o ferro E Quando o ferro Incruza É onde é o poço Ó Eu já marquei aqui É porque eu não sei Se vocês vão conseguir ver Mas eu vou Filmar ele Bem próximozinho Para vocês darem uma olhada Onde ele está É justamente Onde ele marcou Sem ele nunca ter vindo aqui Marcar a poço Ele já veio outras vezes Mas marcar a poço É a primeira vez Eu vou andar Quando chega em cima do local Os ferro Incruza Não sou eu Que estou fazendo Aí ó E é verdade Eu nunca fiz isso E eu peguei o ferro Eu vou Pedir para ele me ensinar Vou nesse sentido agora também Pedir para ele me ensinar E é automático O ferro vai automático É incrível Ele põe a própria força Olha aí gente Está aqui o cruzamento Aqui ó E já pensou Se dessas Como eu falei 90% a 99% das vezes Da poço Tomara que as minhas Entrem Nas partes Da 99% Porque Nós já começamos A fazer algumas plantações De árvores Árvores frutíferas Mas precisa de água Porque infelizmente Essas plantas Não são adaptadas A seca Aqui nós temos Um barreiro Aqui como vocês conhecem Está seco E se eu conseguir Realmente cavar o poço E dar água Esse barreiro Nunca mais Confiando em Deus Vai secar Aí sim Pode dizer Que é uma riqueza permanente Porque a maior riqueza De um terreno É água É isso aí amigos Eu vim mesmo Trazer para vocês Conversei com ele Disse que poderia ser Como eu falei Eu nunca tinha aparecido No canal Hoje Algumas pessoas Vão me ver E Se Deus quiser Quando nós Vai dar água No seu poço Amém Quando nós estiver Perfurando o poço Eu farei um vídeo E se der água Também Vou mostrar Fiquem com Deus E até outro vídeo Se Deus quiser Valeu Silvaldo E muito obrigado